Oi gente, estamos aqui em mais um vídeo, estamos quase terminando esse especial 100k. Tô quase fechando o 100 canais, gente, tô muito feliz, porque já era terminado há muito tempo esse especial 100k, tá? E dessa vez eu vou divulgar pra vocês o canal da Paulista em Portugal, tá? A Paulista em Portugal é uma pessoa lá de São Paulo, Paulista, que foi pra Portugal e mostra tudo por lá. Eu já entrei no canal, já deixei comentário, eu gosto muito de conhecer outros lugares, até falei lá que é um casal, eu tenho muita vontade de conhecer Portugal também, ir lá passear, tirar foto, conhecer. E eu convido vocês a entrarem lá também, pra ver como é que é a vida desse casal lá em Portugal. Chegando lá no canal dele, gente, você vai deixar um like, vai se inscrever, escolhe algum dos vídeos, assiste até o final. E não se esqueça de dizer que você veio através do meu canal, que eu tenho certeza que eles vão ficar muito felizes, e eu também. Pra você chegar nesse canal, quando terminar esse vídeo, tá? Depois de terminar, assista por favor até o final, deixa um like nesse vídeo também. Aqui no título, gente, vai estar azulzinho. Você clicando lá dentro vai cair direto no canal Paulista em Portugal. Agora, como eu sempre faço nesses vídeos, no finalzinho vamos entrar lá dentro pra você conhecer um pouquinho aqui nesse vídeo, você vai conhecer um pouquinho desse canal. E já avisando pra vocês que tá acabando, tá? Esse especial 100K, mas eu não vou deixar de divulgar canais, porque eu amo fazer isso. O que eu vou fazer? Vou voltar com o quadro que eu já tinha aqui, que é o Me Divulga D. Se você tem um canal, gosta de postar, está super ativo aqui no YouTube, não parou de postar, me comenta nesse vídeo ou qualquer outro vídeo aqui, me divulga D. Ou então, algum amigo seu, tio, irmão que tem canal, comentar, meu irmão tem um canal, e marca o nome do canal, que eu vou lá e vou conhecer o seu canal. É uma forma mais fácil, mais rápida de eu conhecer você. Mas se ninguém aparecer, gente, querem ser divulgado, como eu sou inserida e quero ajudar mesmo, sem ninguém pedir, eu tô vasculhando o YouTube. Eu achei, tá aqui ó, uma lista de canais que eu já achei interessantes. Pessoas que postam sempre, tá? Eu olho lá, tem uma hora que postou, um dia, pessoas que são ativas no YouTube. Então é isso, gente. Agora vamos correr lá pra esse canal maravilhoso que eu achei aqui no YouTube. Paulista em Portugal. Bora lá pra conhecer um pouquinho desse canal. Mais um canal pra você, gente. Paulista em Portugal. Olha que bacana. Vídeo de segunda, quarta e sexta, a partir das 13 horas. Descobri mais esse canal e vim mostrar pra vocês. Olha que bacana. Gente, como eu sempre falo com vocês, canal superativo. Olha, há um dia atrás, quatro dias atrás, seis dias, oito dias, onze dias. Canal superativo. E aqui, gente, mostrando pra gente um pouco de outra cultura, de outro país. Olha que legal. Eu já vi alguns vídeos. Amei. Vou estar sempre dando uma olhadinha aqui. Tenho muita vontade de conhecer outro país. Tenho vontade de ir em Portugal também. Passear, tá? Morar não tenho vontade, não. Mas é isso. Olha, short, gente. Muitos shorts também. Muita coisa bacana. Aqui tem também, gente, playlist pra você acompanhar a viagem. Quando eles foram lugares lá também. Olha que legal. Muito interessante. Eu gosto muito desse tipo de vídeo. E aqui na comunidade também tem, olha, aqui fotos e divulga bastante o canal na comunidade. Então, você já sabe o que fazer, né? É chegar aqui, é se inscrever no canal, procura um vídeo que você goste, assiste até o final, deixa like, comenta que você chegou nesse canal através do meu canal. Que essa pessoa vai ficar muito feliz e eu também, tá? É isso, gente. Vamos fazer a corrente do bem. Você que tem um canal, crie um quadro também. Divulgue canais. Um ajudando o outro, gente. Nós vamos chegar bem mais longe, tá? É isso. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. A próxima divulgação. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.